É o Mandrake, Mandrake na voz, e aí com o Mix, vai segurar em, é o episódio maloca, falou? Quer rir por último, rir melhor, lembrar quando o neguinho tava na pior De camisa rasgada, bermuda emprestada, a chinela dos outros maços Mas eu não pedi nada pra ninguém, nessa vida tu vale o que tu tem Se tá motorizado, você tá na moda, quando tá na sola, tu não é ninguém Por isso que meu amigo é Deus, não me trabe, eu sou o que me deu Ainda abre meus olhos, carizão da fé, revelando quem tá contra ele E agora eu sei Dá pra mim saber, quem tá pelo dinheiro Falsidade vem daquele que é parceiro Amizade tem, mas eu coloco no dedo Minha família tá no peito, que me querem bem Dá pra mim saber, quem tá pelo dinheiro Falsidade vem daquele que é parceiro Amizade tem, mas eu coloco no dedo Minha família tá no peito, que me querem bem Minha família tá no peito, que me querem bem É madraque na voz Tá estralando nos beck e nas vieras, é o funk da quebrada, barulha na favela Quem ri por último ri melhor, lembra quando o neguinho tava na pior De camisa rasgada, bermuda emprestada, chinelo dos outros maço Mas eu não pedi nada pra ninguém, nessa vida tu vale o que tu tem Se tá motorizado, você tá na moda, quando tá na sola tu não é ninguém Por isso que meu amigo é Deus, não me traga, eu sou o que me deu Ainda abre meus olhos, carizão da fé, revelando quem tá contra ele E agora eu sei Tá pra mim saber, quem tá pelo dinheiro Falsidade vem daquele que é parceiro Amizade tem, mas eu coloco no dedo Minha família tá no peito, que me querem bem Tá pra mim saber, quem tá pelo dinheiro Falsidade vem daquele que é parceiro Amizade tem, mas eu coloco no dedo Minha família tá no peito, que me querem bem Minha família tá no peito, que me querem bem É madraque na voz Pega o mix O moleque dos hits O moleque dos hits Piel bolado 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 Piel bolado